9 2 6 9 7 0 1 3 8 a dnr do ponto efeito aí pessoal a gente faça um sótão finalizando aqui o barramento começar a deixar a puxada elétrica revetindo todas as paredes a porta do fundo que será bota de arrumo né o chão vinil de clique é preciso de alguma coisa já sabe 9 2 6 9 7 0 1 3 8 o plano pintura remodelação em geral é conosco não só tinha ele também nas nossas redes sociais o youtube facebook instagram e muito mais o abraço